Jogos de sobrevivência sempre são interessantes de se jogar pela liberdade que eles te dão. É bem da hora estar em um mundo aberto e poder fazer de tudo ali, e às vezes até deixar o próprio mundo do jogo com a sua cara ao criar construções e gerenciar terrenos à sua própria maneira. Mas geralmente também há diversos perigos à solta pelo jogo e é preciso fazer de tudo para sobreviver o máximo possível. Hoje apresentaremos a vocês 6 jogos incríveis de sobrevivência que podem ser jogados gratuitamente no seu PC. Muitos desses jogos têm avaliações muito boas na Steam. Inclusive colocamos nessa lista o jogo gratuito de sobrevivência com o maior número de boas avaliações lá. Fica com a gente para ver o porquê é um jogo muito legal. Então já vai deixando aí o seu like e vamos ao vídeo. Dead Frontier 2 Para começarmos a nossa lista, temos aqui Dead Frontier 2, um jogo de sobrevivência e terror bem sombrio e sinistro que se passa em um futuro pós-apocalíptico zumbi, que vai te fazer lembrar de jogos clássicos no estilo survival horror. Por ser um jogo de sobrevivência, você deve ficar sempre atento aos seus recursos, especialmente suas munições para não ser surpreendido por algum horror à espreita pronto para acabar com você. A maior parte dos locais são escuros e alguns até mesmo fechados, então seja cauteloso para não ter nenhuma surpresa desagradável por aí. Em Dead Frontier 2, você pode jogar sozinho ou se juntar a um grupo para explorar o mundo aberto em busca de recursos e equipamentos para ter uma melhor chance de se manter vivo nesse mundo hostil. É possível ainda trocar itens com outros jogadores, sendo essa uma forma dos próprios players fazerem a economia do jogo girar. Mas se você quiser realmente testar a sua força, você pode encarar outros jogadores em partidas PvP também. O bom deste jogo é que ele roda em PC mediano, sendo uma boa opção para quem está afim de jogar algo novo sem precisar gastar nada. Infestation The Newsy Outro jogo bem da hora que vale a pena dar uma conferida ao Infestation The Newsy. Quem é fã do gênero com certeza precisa experimentar este game. Em Infestation, seus principais inimigos são os zumbis. Existem diversos tipos deles espalhados pelos diversos ambientes do mapa. E alguns são bem fortes e muito poderosos. Talvez uma das coisas mais legais de Infestation seja a própria produtora do game que sempre está ouvindo a sua comunidade, possuindo até um grupo no Discord para ouvir a opinião dos jogadores. Muitas ideias para mudanças e atualizações que o jogo teve saiu de lá. E esse feedback gerou mais três modos de jogo dentro do seu título. Então, além do clássico modo survival, ainda temos o modo a card Battle Royale e o modo competitivo bem acirrado que gera PVPs bem intensos. Outra coisa que dá uma boa animada é que o título conta com um anti-shit criado pela própria desenvolvedora. Isso é uma ótima notícia, pois assim, a gente só se preocupa com os perigos do próprio jogo e podemos esfriar a cabeça porque não temos trapaceiros incomodando no meio da jogatina. Creativer-se Este é um jogo que está aí para provar que existem jogos survival em vários estilos e para todos os gostos. Creativer-se é um jogo um pouco antigo, mas que pode te divertir por muito tempo e também é atualizado constantemente. As inspirações vindas de Minecraft são bem claras aqui, mas o jogo tem seus diferenciais. Um deles é a presença de uma manopla poderosa que permite você moldar a matéria de acordo com sua vontade para criar diversos itens e equipamentos. Existem diversos biomas para serem explorados, tanto na superfície quanto abaixo dela. E em cada um você consegue materiais diferentes para construir, desde casas até maravilhas mecânicas e tecnológicas. Outra diferença são os personagens e monstros do jogo que são cartunizados e mais detalhados em vez de serem quadrados. Embora o mundo seja criado com blocos como no Minecraft, Creativer-se te permite criar salas personalizadas para jogar com seus amigos ou se aventurar em servidores públicos ou se preferir jogar em mapas criados por outros membros da comunidade do game. Este é um jogo bem bonito e que pode ser jogado em um PC médio. Vale a pena dar uma conferida e experimentá-lo. Unturned Este próximo jogo da nossa lista também tem uma pegada que pode lembrar um pouco o Minecraft à primeira vista. Só que com um gráfico mais simples e mais polido que pode ser jogado até em um PC mais fraco, mas que lhe renderá muitas horas de diversão sem enjoar. Pode não parecer, mas este é um dos jogos de sobrevivência mais bem avaliados na Steam. Unturned também te coloca na pele de um sobrevivente após uma infestação zumbi. E que precisa fazer de tudo para não ser infectado por um deles. O jogo surpreende em como algo com uma aparência tão simples pode ser tão bom. Tanto que quase todas as análises do jogo são muito positivas. Para sobreviver no mundo de Unturned, além de se proteger contra o ataque de zumbis, você precisa saber lidar com a natureza, que pode ser implacável em certos momentos. Tenha cuidado com os animais ferozes e busque se proteger de desastres naturais e procure sempre estar em um lugar quentinho em meio às nevascas. Pesque, casse, crie animais e cultive plantas para sempre ter alimentos disponíveis. Busque recursos para construir uma fortaleza bem armada para se proteger dos ataques de hordas zumbis ou para simplesmente ficar de boa com seus amigos. Para se defender, existe um arsenal bem vasto no game. Desde espadas e machados até snipers, metralhadoras e minas terrestres. Mas caso você precise explorar o mundo, você pode fazer isso com veículos terrestres, como carros e tanques de guerra, marítimos como jets, skis e barcos, ou até mesmo viajar pelo ar com veículos que vão desde helicópteros até caças. Algo bem legal nisso tudo é que todos os veículos podem ser modificados. Existem diversos modos de jogos para quem gosta de jogar de forma cooperativa ou para quem quer enfrentar adversários no PvP. Se você nunca jogou Unturned, pode jogar que o jogo é bom. Kingdom Classic Para você que curte jogos minimalistas e com um toque mais retrô, com aquela bela pixel art, temos Kingdom Classic, o primeiro jogo da série Kingdom, sendo este o único jogo gratuito da série. Mas o jogo é tão divertido que talvez você fique até com vontade de comprar os outros dois títulos depois, o Kingdom New Land e o Kingdom Two Crowns. Escolha entre um rei ou uma rainha para iniciar o jogo. E sobre seu cavalo, você deverá percorrer pelo mundo gerado proceduralmente para criar e administrar o seu reino. Kingdom Classic é um jogo 2D side-scrolling que mistura estratégia, gerenciamento de recursos e sobrevivência. O seu sistema se baseia em conseguir moedas para criar um reino próspero e cuidar do seu povo. Cada nova construção precisará de uma quantidade específica de moedas. Então cabe a você consegui-las, quer seja com o trabalho dos seus súditos ou caçando animais pelo mundo além dos muros dos seus domínios. Mas nem tudo aqui é tão simples assim. De dia você irá gerenciar os trabalhos no seu reino. E à noite você deverá defender o seu povo de monstros que querem atacar e destruir todo o resultado de seu esforço. E eu garanto para você que são momentos bem intensos, ainda mais se eles conseguirem invadir parte do seu reino e destruir a sua fazenda que você com todo o trabalho e dedicação construiu e ainda matar os seus trabalhadores. É complicado meus amigos, é complicado. No More Room in Hill Para finalizar a nossa lista de hoje, temos este jogo de sobrevivência que também tem uma ambientação bem sinistra, como nos jogos que falamos no início do vídeo. Mas antes de falar propriamente do jogo, gostaria de falar algumas curiosidades a seu respeito, a começar pelo seu título. Em tradução livre, o título do jogo No More Room in Hill significa 100 mais quartos no inferno. Isso é parte de uma frase icônica de um filme de 1978 chamado Dawn of Dead, ou Despertar dos Mortos, como foi traduzido no Brasil. No filme, um grupo de pessoas tenta sobreviver a mortos que retornam à vida para aterrorizar a humanidade. E então, um grupo de pessoas se esconde dentro de um shopping e tentam sobreviver a esse terror com os recursos ali disponíveis. E baseado nesse filme e com essa premissa que a Lever Games produziu o No More Room in Hill, o jogo é uma ótima experiência cooperativa do gênero survival horror e possui suporte para até 8 jogadores. Nele, você tem objetivos dinâmicos, então cada vez que você for jogar o game, você terá uma experiência diferente. Existem algumas mecânicas bem interessantes no jogo. Uma delas é comunicações de voz e textos limitadas pela distância. Quanto mais longe você estiver, mais difícil será para os outros jogadores ouvirem você. E isso interfere em outra mecânica em que você levar uma única mordida. Isso poderá ser fatal e você pode ser contaminado. Nesse momento, você deverá escolher se grita para alertar os seus companheiros, o que revelaria sua posição e a deles, ou se caminha sozinho procurando uma cura. O jogo te coloca em uma situação bem tensa, passando uma sensação bem forte de luta por sobrevivência. Para fãs de filmes de terror, principalmente dos antigos, ou de jogos nessa pegada, é uma ótima opção. E um dos atrativos também é que o jogo é bem leve e você pode desfrutar dele mesmo sem ter um PC tão bom assim. E além de ser grátis, o jogo não tem nenhum tipo de microtransação e nem Pay2Win. Ele é grátis de verdade. A propósito, caso você tenha um PC assim, fizemos um vídeo bem legal de jogos que rodam em qualquer PC e notebook. Mesmo se você tiver um computador poderoso, dê uma olhada lá também porque tem dicas de jogos bem da hora que com certeza você vai gostar. Vamos deixar a dica no card e na descrição. Confere lá assim que acabar o vídeo. Por hoje é isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostou, deixe aí o seu like e compartilhe com os seus amigos. Quem sabe algum deles não se interessa em jogar algum desses jogos com você. E se você é novo por aqui, se inscreva e confira outros vídeos do canal. Temos sempre uma dica de jogos legais aqui para vocês. Se você curte jogos de sobrevivência, temos uma playlist falando só de jogos do gênero. Confere aí na descrição. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.